Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Caio Gameplay E hoje, galera, estamos aqui no Aeroporto Ticon, galera, no Aeroporto Ticon Então, galera, simbora, vamos tentar criar um aeroporto aqui Vai ficar bom demais de jogo, meu Deus do céu, é tristeza, né? Ok, então bora lá, tá carregando ali as coisas ali Hum... Precisa de dinheiro, né? Então, vamos pegar aqui, olha, bastante cash Bom, o jogo atualizou, agora é duas vezes mais de cash Porque é dinheiro, acho que antigamente era pouco dinheiro que você ganhava, né? E agora é dinheiro, dinheiro pra caramba Então, vamos lá, vamos pegando aqui nosso dinheiro Aqui, vai virar uma série esse jogo, mas só se vocês... Se vocês quiserem, né? Comentem aí embaixo, vocês querem série desse jogo? Comentem aí embaixo Ok, vamos lá, vamos lá, internet, por favor Ok Ainda bem que eu tô na casa da minha avó Na casa da minha avó não tem galinha não, ainda bem Vai, véi, meu Deus do céu, toda vez tem esses bugs Já deu internet Ok Ah, aí, boa Pega, pega dinheiro logo, mano Ah, véi, que eu tenho raiva desses bugs, galera Anei, muito chateação Ok Pega logo esse dinheiro Anei, hein, galera Cadê? Peguei, peguei Nossa, tô com dinheiro já Ok Olha só, galera Isso aqui é a coisa mais satisfatória do mundo Quer ver? Ah, não tem não Entendeu não Tá, vamos Deixa eu pensar O que a gente pode fazer? Vamos botar aqui a parede Pra ficar mais bom, né Bota a parede, por favor Aqui, já botei a parede já Já botei Ok, galera Ok Nossa, já tô com esse dinheiro já, véi Meu Deus do céu Esse dinheiro é muito bom Até bem que atualizou Ok, tá vendo Já tem ali já Aqui Vamos Vamos pegar esse aqui Não tem dinheiro suficiente Isso é bem caro, hein Vou pegar aqui E agora eu tenho mais dinheiro Deixa eu pegar aqui Aqui Pronto, deixa eu ver Ah Eu vou pegar esse aqui, ó Pega, homem É, já aconteceu Porque as vezes dá esse slag mesmo Tá vendo Um Dois Tá pegando aqui Já sei Eu quero atualizar Esse daqui, ó Mas precisa de dinheiro Então eu vou pegar bastante aqui Pegar bastante Vamos tentar pegar o nosso primeiro aviãozinho aqui Primeiro avião Cadê Vamos atualizar aqui O que é isso? É um enfeite Não, mentira Isso aqui é só um enfeite Se for um enfeite Meu Deus do céu Hum Eu vou atualizar isso aqui Hum Hum Deixa eu ver Ok, aquilo eu não sei o que é muito Esse negócio aqui, ó Esse negócio de avião vermelho Eu não sei o que é muito Mas tudo bem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Não é só o que é isso Mas eu vou atualizar Era o que isso aqui? Era o Vridum? Nossa, não deixa de atar, velho Meu Deus do céu Só ganha muito dinheiro mesmo, hein O que é isso aqui? É Ah, é pra acelerar Tá bem Hum Pegadinha de dinheiro Deixa eu ver Aqui, ó Escadas Atualizar aqui Ah, não tem como não Esse aqui agora vai dar, né Nossa, velho Tá bugando demais Não sei por quê Aí Essa aí vai ser um pouco burrada Hum Pegar dinheiro Pega, pega Tchim, tchim Tá bem, né Esse jogo eu não recomendo vocês jogarem Porque você pode tirar vocês do sério Nossa, não tem muita coisa pra fazer ainda Meu Deus Hum Quero atualizar esse aqui, ó É o drop Eu acho que é pra Pra pegar mais coisas, né Pega mais Pega mais Hum Você pode ficar aqui o dia inteiro Só pulando assim, ó Só ganhando cash Tchim, tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Tchim, tchim Pronto Prova uma atualiza aqui As piscinas Eu ainda sei careca Hum Para de bugar Ok, vamos lá Já sei o que eu vou atualizar Vou atualizar Ah, não Já tem ali já Hum Ah, não Ah, vou atualizar aqui Vamos ver Ah, não Percei de mais dinheiro Tudo bem Pronto Não, não vou atualizar ele não Ele não pode Não pode valer a pena, sabe Aqui Ah, não Esse aqui não tem Aqui, esse aqui, ó Esse aqui é a É a decoração Pronto Aqui, atualiza Atualiza E pronto Ah, nossa Quase, hein Só por causa de 20 reais Que eu quase consegui Pegar esse aqui Atualiza, homem Ok, o nosso Aeroporto já tá ficando Bem grande já Bem legal Bem blindão Deixa eu ver Aqui, ó Não, calma Nossa, velho Essas coisas Que é muito caro, velho Meu Deus do céu Por isso que era Black Friday Ok Não, mentira Que eu gastei esse dinheiro Tudo só pra um Um cocô desse Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu sou meio estressado mesmo Isso é normal Por favor Com o jogo Se você gostaria Do volume Tenha um ótimo dia Tá, não entendi nada Hum, Buihoff Que é isso É Vai Atualiza Ah, esse é o teto Já sei Beleza Vamos atualizar esse aqui logo Ah, não Peguei Pronto Ok Nossa O espaço, velho Opa, peraí Ah Ok Nossa Boa Atualizei aqui Não sei Muito dinheiro, cara Hum Eu quero mais aeromoças Pra Aeromoças não Mais 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 pessoas, né Pra ganhar mais dinheiro Então Vamos ver o que tem Não Peraí Aqui Vamos pegar esse aqui Pega, pelo amor de Deus Eu quero Eu quero atualizar o Speed Speed Isso me ajuda Bastante Nossa, me desceu no vácuo Tá Não sei o que eu atualizo Aqui Ou isso aqui Vou atualizar aqui Que é mais rápido Pra ser mais rápido É, né Deixa Aí Ok Aqui O que é esse aqui? Ah, esse aqui, ó Olha Nosso aeroporto já tá ficando Perfeito Nossa, eu quero atualizar Esse daqui, cara Hum Aquilo é melhor Vamos lá Não Peraí Pega esse dinheiro Pelo amor de Deus Pega Para de bugar Aí Aqui, ó Esse aqui, ó Vou comprar esse daqui Que é Que é Mil e Duzentos e cinquenta reais Isso aqui é as pessoas? Tô louco Que massa, véi Tem pessoas Mas será que só essa pessoa Só? Ok Hum Esse aqui, ó Ah, não Esse aqui Não sei, é caro, hein Cadê? Eu quero atualizar Esse daqui Eu quero comprar isso É um dropper Pega mais dinheiro aqui Pega mais um pouquinho De dinheiro Pega É Esse aqui Compra Compra Antigamente Não fazia isso Esse jogo tá bugando, hein É aí Nossa, véi Essa parede é tão cara assim, véi Não sabia que o aeroporto Era tão cara assim, não Hum Nossa, cada coisa é cara, né Que tem aqui Hum Deixa eu ver Hum Bom dia, senhor Bom dia Não quero falar direito não, hein Já sei Vou pegar mais dinheiro Hum Pega, homem Aí, peguei Esse aqui Nossa, mais pessoa Vê, não, mano Gostei, hein Não tem pessoa não, hein Mas agora tem Caramba, véi Bem legal Tá ficando cada vez mais realista O jogo Vê, foi Quanto que eu passando por aqui Sei lá Pega dinheiro Pelo amor de Deus Peguei Não Pega É a internet, né Pode ser a internet Ou o jogo mesmo Hum Já começa bugando O título do vídeo Vai ser Tá, vamos Vamos fingir que nada tá acontecendo Tô morrendo de raiva aqui Ok, boa Peguei Até que fim Nossa, eu vou botar meu celular Logo pra longe, véi Botei meu celular logo pra longe, galera Meu Ai, merda Pega dinheiro Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem Ai, peguei Boa Tem bastante dinheiro aqui Hum Eu quero Comprar logo Esse daqui Tudo Já logo Tá Oi Vai, homem Ai, galera Impossível Pra pessoa jogar esse jogo, véi Tá, esse aqui é um aeromoça Só de enfeite mesmo, né Hum Será que eu pego Será que eu compro isso? Ah, não Esse aqui é caro Cada coisa é cara, né Mas cada coisa que ganha dinheiro Pega dinheiro Pelo amor de Deus Tá, já peguei dinheiro Quando fica Quando burra Quer dizer que eu peguei dinheiro, tá Ó, vai bugar agora Quer ver? Aí, buguei Aí, boa Deixa eu ver Bom Vou atualizar Eu vou Eu vou pegar esse aqui Pronto Já peguei já, tá bom? Aí Boa Bom Olha, já tem outra pessoa ali Que massa, véi Eu gostei bastante desse jogo Tô gostando Não, eu já joguei esse jogo Mas só um pouquinho de tempo Hum Peguei esse aqui Agora eu vou atualizar bem ali, ó Boa Ah, esse aqui é o negócio de lanche Boa É quanto é aqui pra atualizar? Já pode ter Já pode ter dinheiro o bastante, né Não sei É um pouquinho É um pouquinho barato, né Aqui, um pouco barato Hum Ok Pega aqui Tchim Se eu não quero Gastar Robux Na verdade não tem Robux Cada coisa cara Hum Deixa eu ver aqui, ó Ah, esse aqui é o aparelho, né Aposta a conta aí Aposta aí, apostei, ó Ok Aqui Nossa, eu gostei dinheiro Não é à toa, hein A nem Tô triste Hum Bom, gente Eu acho que eu vou estar ensaiando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já metralhe gostei do vídeo Fiquem com Deus Falou Até mais Tchau Tchau Até a próxima, galera Tchau Tchau.